E aí rapaziada, beleza? Chique, bacana, show de bola? Rapaz, esse dia que eu fiquei em casa eu tive muito tempo pra pensar, pensei até demais Refleti bastante aí, como às vezes a gente passa a culpa pro outro, né? Às vezes culpa a Deus pelos problemas e tal, não tô dizendo que cada um de vocês Cada um tem um jeito diferente de pensar, né? Eu jamais ocupei Deus nas coisas que eu faço, não que eu seja o bonzão, não Mas cada um tem um entendimento diferente, né? Aí eu vou deixar um recadinho pra vocês hoje aí, bacana, a esse respeito Vou dar até uns exemplos aí que eu tenho visto E também eu anotei, eu acho que 80 e tantos nomes ali Pra dar um alôzinho nesse vídeo aí E eu quero também, tipo assim, dizer pra vocês que pedi desculpa Porque eu errei muito ontem Ontem não, nesses dias E ontem eu tava lendo os comentários de vocês ali E eu realmente eu fiquei emocionado Fiquei assim, ó, pá, muito com um sentimento de culpa dentro de mim Por não ter informado vocês, por não ter comunicado Por não ter falado, não ter conversado com vocês E eu não esperava, assim, que tinha tanta gente realmente preocupada e interessada nos vídeos Sabe, eu vi ali que subiu os seguidores Tivemos recorde no vídeo lá, tá com 208 mil visualizações Mas eu não esperava isso, assim, ó E ontem eu, pô, como que eu errei Em não, em não, em não, em não, não dividir o que eu tava passando O que eu tava sentindo com vocês Realmente foi uma falha muito grande em mim E eu peço desculpas a vocês de coração mesmo Beleza? Vamos deixar... Vamos rodar a vinheta ali Que eu quero trocar uma ideia bacana com vocês Depois eu vou deixar os alôzão Valeu? Roda a vinheta lá, Fabiola Tá, como é que se diz? É... Há dias já, sentindo falta de rodar a vinheta Então, rapaziada Rapaz, eu não ensaiei nada Tipo assim, ó Não deixei aquelas anotações Pra dar uma olhada A coisa vai ser bem de cabeça hoje mesmo Preciso botar a minha cabeça pra funcionar Pra fazer acontecer Isso aqui é a cidade de Tijucas, onde eu moro, tá, rapaziada? Que é uma ginásio de esporte e tal Rapaz, e como às vezes a gente culpa a Deus pelas coisas, né? Como eu volto a dizer assim, ó Eu tenho a minha consciência limpa perante a isso Que eu sempre assumi os meus erros Por isso, aquela vez eu falei que Deus quebra as pernas Não porque Deus castiga Mas Deus tentando levar pro caminho certo A gente se desvia, se afasta E pra poder colocar a gente no caminho certo Trazer a gente pro caminho Às vezes Deus faz alguma coisa acontecer Pra que a gente não se afaste e não se desvie, né? Deixa eu contar pra vocês um caso aqui que aconteceu Eu não vou falar nome, mas o cara assiste o vídeo Vai saber que é ele aí E nós já conversamos sobre isso Então eu me sinto na liberdade de poder falar sem problema nenhum Tinha um rapaz que até ele trabalhou comigo Na época que eu tinha os caminhãozinhos ali Os Mercedes em bolinha E eu trabalhava na... Fazendo entrega de alimento aí nos mercados E... E daí ele comprou um caminhão pra ele Queria comprar um caminhão pra ele Pô, eu apoiei pra caramba E eu sou um cara tipo empreendedor Assim, eu gosto que as pessoas comprem Que as pessoas vão e vai Que faz acontecer e que funciona Então na época que o caminhão era barato Tinha muito caminhão barato aí E ele pagou caríssimo Quase o dobro do preço do caminhão dele Ele comprou, ele pagou ali Quase o dobro do preço Tô indo devagarote aqui pra... Pra matar um tempo aí Aí quase o dobro do preço do caminhão dele Entendeu? Mas aí comprou fiado Aquela coisa toda Quando se compra fiado Sempre se paga um pouco mais caro E tem tudo isso e tal Aí eu falei, não, beleza Aí apoiei, concordei Eu digo, não, bora lá E vamos fazer acontecer Eu sei, eu tinha uns pneus lá Dei pra ele Mas o caminhão dele era com câmera de arena Dei umas câmeras de ar Uns protetor e tal Não tô fazendo isso pra... O Sérgio é bonzinho Não, não, nada a ver É porque só pra contar pra vocês ali Que realmente eu queria que o cara acontecesse O cara é muito trabalhador Muito gente boa Honesto O cara, sabe assim, ó 100% Se existe uma pessoa que realmente mereça Que realmente... Eu ficaria muito feliz Se ele crescesse e subisse É aquele cara O cara também já me ajudou Bastante O cara 100% Entendeu? E aí, tá beleza Aí ele trabalhou um pouco Com o caminhão Aí eu tinha um serviço ali Passei pra ele E ele já me ajudava No fim Ele era um cara mais comunicativo Do que eu Ele tinha mais serviço Do que eu até e tudo E tal E eu voltei Eu fui viajar E enquanto eu tava viajando ali Que eu comprei o 42 Eu deixei uns serviços aí pra ele E a gente se trocava ideia E um dia ele falou pra mim Eu vou vender o caminhão Eu disse, tá, mas por que vender? Não, eu vou comprar o mais novo Porque pá, que tal Que não sei o que Eu disse, tá, mas tem bastante serviço Tem serviço pra caramba Por que que vai vender? Não, porque daí eu vou comprar o mais novo E eu vou pagar umas contas E vou pegar um dinheiro aí Vou dar de entrada num novo e tal Mas eu sabendo da situação financeira Ali dele desde o início e tal E nome e essas coisas assim Eu vi que não era Então eu aconselhei ele Dentro do limite Dentro do possível Pra não se meter na vida dele Não se envolver com a vida dele Entendeu? Assim tipo Ah, o Sérgio já tá se metendo na minha vida Cada um faz o que quer da sua E a gente, quando é amigo A gente dá ideias e tal Mas não se mete Deixa livre É o que Deus faz Deus, ele nos ensinou Mas ele não obrigou Ninguém a nada, né A gente é livre Pra fazer o que a gente quer E cometer os nossos Os nossos erros E se arrepender depois Que é o que devemos fazer Né, Jesus Ele não obrigou ninguém Ele deixou os ensinamentos dele Quer, quer Se não quer Um peixe não consegue viver Fora d'água A gente não consegue viver Fora de Deus Fora de Deus não há vida, né Então deixei por conta E aí, esses dias atrás Eu tava conversando com ele Ele disse Aí ele vendeu o caminhão E não conseguiu mais comprar outro Subiu muito o preço do caminhão E não consegue financiar outro e tal E no fim já gastou o dinheiro da entrada E não tem mais nada E aí ele pra mim assim Ah, eu não acredito mais em Deus Porque Deus foi muito ruim pra mente Não sei o que e tal Mas como? O cara tinha o caminhão Tava trabalhando O caminhão bom O caminhão dele era bom Bom mesmo E decidiu vender E decidiu vender Gastou o dinheiro todo E por que que é a culpa de Deus? Onde é que Deus se meteu nisso? Entende? E só pra vocês entenderem mais um pouquinho Uma vez, já tem muito tempo Eu comprei um carro de um cara Fechou Aí não, fechou, combinou Beleza e tal Já tem uns 4, 5 anos E aí eu tava feliz Eu tava contente Que eu tinha comprado o carro dele e tal Daí eu tava viajando Quando chegasse em casa Eu ia buscar o carro Já falei pra minha esposa Que eu tinha comprado o carro e tal E ela contente, feliz E aí eu Quando eu fui buscar o carro Cheguei na casa do cara E ele disse Pois é, Sérgio Eu não posso te entregar o carro Porque não sei o que Porque e tal, e tal, e tal Eu digo Ah, rapaz, não dá nada assim Não pode, não pode Mas eu já tinha falado até pra minha esposa Que Que eu tinha comprado o carro pra ela Que ela precisava pra ir trabalhar e tal Não, não Deus conforte o coração dela Deus que Que dê o entendimento pra ela Mas o carro Eu não posso mais entregar Aí eu pensei comigo Por que que Deus tem que confortar o coração dela Por que que Jesus Botar Jesus no meio da história Gostava ele cumprir a palavra dele Na verdade Não precisa colocar Jesus na história Claro, a gente tem que colocar tudo Deus na história Mas não precisa Ah, Deus confortar o coração da minha esposa Por que ele não entregou o carro Tá entendendo? Acho que cada um tem que tomar Suas atitudes Suas, né? E aí Ontem o cara Sabe por que eu tô falando isso também? Porque ontem o cara Que tinha me doado o man Entrou em contato comigo Todo nervosinho Que Que eu Que eu não deveria ter falado aquilo Porque não sei o que e tal E ele não me deu o caminhão Por falta de fé Porque eu não tive fé Se eu tivesse fé Eu Ele tinha me dado o caminhão Então quer dizer Botando Deus no meio da história de novo Julgando a minha fé Julgando se Se eu mereci ou não Ele mesmo Por conta própria Sabe? Julgando o quanto que é a minha fé Até onde é que vai a minha fé Aquele cara ali Sabe? É... Tomando o lugar de Deus Ele julgando a minha fé O quanto que eu acreditava O quanto que eu deixava de acreditar E sabe assim Outra coisa Que pode parecer loucura Meio estranho Mas é o mesmo que Que o que aconteceu Com o bom samaritano, né? Ele Ele passou Sentiu pena Sentiu dó Sentiu, né? É... Como é que se diz? Com paixão Mas não foi o suficiente Pra voltar E ajudar Fazer a parte dele Né? E aí De repente Ora Pede a Deus Ó, Deus ajuda De repente Vê uma pessoa com frio Aí ora Pede a Deus Ó, Deus ajuda Esse cara aí Porque esse cara tá com frio Não sei o que e tal Quem tem que ajudar É tu, cara O cara tá com frio Ajuda Dá alguma coisa Sabe uma coisa Que vocês vão concordar comigo O que mais acontece Na... Na... Por aí Quando se faz uma campanha Do agasalho Pessoal do Nordeste Por aí Talvez quase não tem Mas nós aqui no Sul Temos muito disso Começa o inverno Frio Faz aquelas campanhas De agasalho Pessoal leva muita roupa Pra igreja Cobertor Faz doações E daí Sabe o que que O que que o pessoal faz? 90% Não tô dizendo todos Eles doam Eles doam O que O que tem Que não presta mais em casa Uma campanha de brinquedo Agora tem o dia das crianças Não, pras crianças carentes Vamos doar brinquedo e tal Cara, o pessoal doa Aquilo brinquedo Que o filho não brinca mais Que o filho não quer O brinquedo Muitas vezes até quebrado Ah não Pra quem não tem nada Esse aí tá bom Não, realmente Quem não tem nada Ganha algo ruim Aquilo é bom Pra ele Mas tipo assim O cara pegar um dinheiro Então eu vou lá na loja Eu vou comprar aquele brinquedo Eu vou comprar aquela roupa Eu vou comprar aquilo Pra doar É difícil quem faz Vou comprar um cobertor Novinho Não vou comprar um cobertor Já todo Já de anos E anos que eu não quero mais Sabe Pra doar E a gente Culpa a Deus Pelas situações Culpa a Deus Pelas coisas E na verdade Cara Deus tá ali Só pra ajudar E as vezes A gente Muitas pessoas Culpam Ah eu não acredito mais em Deus Deus me abandonou Como que Deus abandonou O cara tinha tudo na mão E botou fora Por um ato de Sei lá Nem vou falar nada Pra não né A gente não pode ofender as pessoas Mas Parar bem antes de fazer Qualquer negócio Orar Por isso a Bíblia diz Em tudo Orai Orai Dá graça Em tudo A gente tem que orar E conversar Né Eu tava dando umas voltas aqui Esperando meu amigo André Sten Aqui abrir a loja dele Que eu vou ali Conversar com ele A respeito do negócio O caminhão ali E vou aproveitar Pra gravar os alôs Pra vocês aqui Os nomes aqui Na loja Do meu amigo André Então rapaziada Só pra fechar assim A gente Culpa muito Deus pelas coisas Olha aí Pra quem quiser comprar Um vestido Pra dar de presente Pra namorada Já estamos fazendo Uma merchandising Olha que vestido bonito Aí Vou tirar daqui Do suportezinho O aparelho aqui Vou virar o telefone Pra cá Tirei o cinto já Ô rapaz Então queria deixar Esse recadinho Pra vocês aí Por isso a Bíblia diz Que existem caminhos Que para o homem Parece reto Mas nos leva A perdição Não é verdade Pensa bem Antes de fazer Qualquer coisa Antes de fazer Um negócio Dobre o joelhinho Conversa com Deus Ah não Eu ainda não tenho certeza Então não faz Deus é Deus Sim sim Não 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 existe dúvidas com Deus Se tu tá com dúvida Ou alguma coisa Não é de Deus Vai fazer um financiamento Ó o banco vai ligar aí Fala pra eles Que não sei o que tal Se tu tem que falar Pra alguém Dizer o que tu quer Que ela fale Já não é de Deus Quando é de Deus É verdadeiro É sincero É verdade Deus é sim sim Não não O que passa disso É do maligno Fica a dica Pra vocês aí Rapaziada Agora vamos dar um alô Vamos falar um pouquinho Da rapaziada aqui Comentário ali Que eu fiquei De cara mesmo Valeu rapaz Vou virar o telefone Pra frente ainda Meu telefone aqui É mais topzinho um pouco Mas ainda não tem Esse negócio de rodar aqui Beleza Ó rapaziada Eu falei que eu ia fazer O vídeo lá na Ali na loja Mas não teve condições O pequeno tava junto Comigo aqui E deu ruim O pequeno se melecou Só tá em cima do pescoço Pra não falar outra coisa Obrigado é trazer ele embora Pra tomar um banho Aí já tá quase a hora Pra enviar o vídeo pra vocês Então eu vou Eu vou dar os alôzinhos aqui E vou lá dar um banho No pequeno Com o negócio Tá feio aqui Rapaz do céu Ai Jesus Eu resolvi ficar com ele Hoje que a mulher Que fica com ele Tá doente também Eu digo não Deixa ele comigo aí Vamos sair pra viajar de novo Ô rapaz Igual eu tava falando No vídeo lá Tipo Só pra dar um fechamentozinho Igual Adão né Quando Deus chamou Chamou Adão Adão diz que não Quem deu a fruta Pra eu comer Foi Eva Aí quando chama Eva Não Foi a serpente que deu Querido Não Aquela coisa toda Ninguém assume nada E na verdade Deus fica pagando o pato Será que Deus foi culpado? Não A culpa foi de Deus Colocou a árvore lá no meio É Tadinho dos inocentes Que comeram a árvore Comeram a fruta A árvore tá lá Que tá cercada lá A história conta O rapaz O Manuel de Águas Belas No Pernambuco Pediu um alôzinho Na verdade eu acho que ele não pediu Eu que tô dando Porque ele comentou Um cara bacana O Jackson da Chapada Diamantina Ó Deixa eu ver mais aqui Isso aqui que eu botei aqui Ó Deixa eu ver O meu xaral Dudu de Osasco O Sérgio também O Celso Rafael De Holanda No Paraná É Holanda né? Não Como é? Loanda Loanda eu acho que é o nome Loanda É isso aí mesmo Uma vez eu tinha uma moto Que era a placa de Loanda É lá de cima O Claudemir Torres O Francisco Assi O Silvio Soares O Milton Oliveira Antônio Aguiar Adriano Lucas César Andrade De São Simão O Adrailton Ali de Jaraguá do Sul O Adrailton Eu vou chamar ele Num particular lá Eu vou fazer um tratamento Com o Adrailton Já sabe qual é o problema Né Adrailton Por trás das câmeras A situação é outra O Anderson de Gravataí No Rio Grande do Sul Tem outro Anderson Carvalho Que não é o de Gravataí O Rio de Indaial Indaial é aqui pertinho É a terra do Henri Cristo É O Jefferson de Cacoal O César Macedo O Jefferson Fez vários comentários ali Foi por causa até Talvez Do Jefferson Que me comoveu mais ainda Não é que me comoveu É que me fez pensar O quanto eu estava errado E não conversar com vocês E passar a situação Por que a coisa estava Ruizona É O Sérgio Pala De Arassatuba Interior de São Paulo O Marcos O Marcos Antônio da Silva Que é o nosso Marcão Lá de Cariacica O Adriano de Diadema O Claudemir Andrade É o Charado Nene O Rafael de Salgueiro No Pernambuco O nosso querido aqui O Volney De Estância Velha Lá no Rio Grande do Sul O Luiz de São Vicente Na Baixada Santista Lá ó De São Paulo Litoral Paulista É Deixa eu ver aqui ó É Isso aqui eu falei pra vocês Eu não esperava Tanto carinho de vocês aqui Eu anotei E tem também aqui ó O José Nildo De Machadinho do Oeste De Rondônia Tá aí gordo Pera aí que nós já vamos lá Tomar banho O negócio tá feio aqui dentro É O Abner de Oliveira O Sérgio Murilo De Guarulhos A Mari Orlandi Ali de Curitiba Amanhã Eu vou pra Curitiba Amanhã cedo Já tá tudo certo Pra ir pra Curitiba Amanhã Bem cedinho Tá O Elson Correia Do Rio Branco No Acre Esse também tá firme e forte Comenta direto O Adolfo Massa O Luiz Carlos Aguiar O Renato De Itajubá Minas Gerais Leninha Vieira Cara tem uma mulherada Curtindo nós ali Pá massa bacana O pequeno riscou tudo aqui ó É O Alexandre De Santo Amaro Da Imperatriz Aqui pertinho De nós aí ó É O Outro Alexandre Amaral De Londrina No Paraná O Marcelo de Souza De Presidente Epitácio Onde tem aquela ponte Grande Que aterrou Né Muito massa ali A Iolanda Duarte O Lúcio Ribeiro Lopes O Carlos Rogério De Jacarezinho Lino No Norte do Paraná O Tony Oliveira É Pelo Pelo perfil Da foto Do 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 Tony Ele tem um LK Eu acho massa Não sei se é um 111 Ou é um V8 Que tem ali debaixo A Lidiana Duarte E o Lázaro Pimenta De Bauru Em São Paulo Esse daqui Eu acho que eu já falei Eu comecei de trás Pra frente Era o Manuel De Águas Belas No Pernambuco O Jackson De Chapada Diamantina Ficou um alô duplo aí Beleza Ô rapaz Sabe o que eu quero Eu quero fazer um vídeo Pra vocês também Tem muita coisa aqui Que eu quero contar Pra vocês ali Que eu fui no médico E tal Os negócios meio É até engraçado Que acontece Que a gente Sabe que não é acostumado Com essas coisas Eu na verdade Nunca fui né Negócio de médico Nunca fiquei internado Nunca me deu nada disso Eu quero fazer Também um vídeo Eu quero falar Pra vocês ali Que eu falei Por que eu viajo longe Quero filmar a carreta Tem uma série de vídeos Um tanto Pra fazer E eu quero dar uma dica Pra vocês De fazer a CNH Pro pessoal Que tá querendo trocar De categoria De C pra D De D pra IE Eu acho bacana Eu quero contar O que aconteceu comigo Quando eu fui fazer A O teste final A prova final Na verdade Eu não fiz nada E passei E tinha uma galera Comigo que reprovou Mas na verdade Eu tive pura sorte Eu fui ciente Que eu ia rodar E acabei passando Foi uma loteria Eu acertei Valeu rapaziada Cara Mais uma vez Sem palavras Pra agradecer vocês O pequeno se trancou Isso aqui Ele já tá começando A dar uma granada É Não basta ser vovô Tem que Trancou a perna Do dodói na frente de mão Rapazi Ficam todos com Deus Com a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Fui Vou lá dar banho no pequeno Tudo bom